É uma decisão do presidente, ele considera hoje que o deputado Eduardo Bolsonaro seria o melhor representante do governo brasileiro junto ao governo americano. Uma vez que é decisão específica dele, eu sempre digo uma coisa, decisão a gente não discute, a gente cumpre. A gente está só ganhando, dessa forma que eu vejo essa atividade que nós vamos ter aqui agora. Nós não estamos fora do Acordo de Paris, que ficou durante determinado momento, não, o Brasil está fora do Acordo de Paris. É impossível estar fora do Acordo de Paris. Essa agenda em relação ao meio ambiente é uma agenda hoje global. Ninguém pode fugir. E o Brasil sabe da sua responsabilidade. Há muitas restrições ainda ao Brasil por questão do governo Bolsonaro liberou 250 mil. Nós não podemos em nenhum momento desprezar e sair fora dessa relação com a China, que é o nosso maior fluxo comercial. Ano passado foi aí na faixa dos 100 bilhões de dólares. Então é um fluxo comercial extremamente intenso. Porque hoje, no caso específico do Exército, nós temos mais de 10 oficiais superiores, coronéis do último posto, fazendo curso em escolas militares chinesas. Então isso já vai gerar o quê? Uma massa crítica de gente capacitada a entender a mentalidade das Forças Armadas chinesas e vai facilitar uma aproximação maior no futuro. Sempre a seguinte comparação. O país está dentro de uma garrafa, usando a palavra do... E não vemos no curto prazo um desfecho para essa crise. Existem atores externos ao continente, como a Rússia e a China, que têm papel ali, principalmente a Rússia, uma vez que é uma grande fornecedora de armas para o governo venezuelano. Temos a questão da presença maciça de cubanos, que controlam aquilo que são as milícias bolivarianas e, ao mesmo tempo, controla o serviço de inteligência lá dentro. Então é outro ator. E um país dividido. Privatizar para obter recursos. E não temos tido atrito, eu e o presidente. O presidente conversou comigo há um tempo atrás, pô, diminui um pouco a exposição. Isso é uma coisa normal. Eu considero isso normal, sem problema nenhum.